Eu sinto que, de forma geral, essas brigas e discussões, é porque está rolando pouca escuta, pouca argumentação racional e muita certeza cega dos dois lados. Aquilo que a gente estava conversando, que ela fala, você tentar ouvir o outro e você permitir que o outro também possa ter razão, é dificílimo, né? É como ela falou, a gente vai para as discussões, a gente vai para as brigas, já tentando ver aquela palavrinha errada que ele vai falar para você atacar e entrar ali. Antes disso até, já vai descredenciando. Então, assim, é dificílimo mesmo você não colocar esse lado passional, você está isento, você realmente ver o problema e não levar para o pessoal, é difícil. Eu, na minha família, a gente discute muito. Há muito tempo. Há muito tempo, mas são discussões. Ninguém nunca deixou de passar Natal junto, ninguém nunca virou a cara para o outro, ninguém nunca deixou de falar. Pode sair, pode berrar aqui, mas vai fazer as passas daqui a cinco minutos. Por isso que eu falo de acolhimento. Então, assim, eu estou acostumada com essa prática da discussão. Eu acho que, e mesmo pessoas pensando diferentes, é um exercício que a gente tem que fazer, realmente. Fala, Gabi. Eu estava falando de acolhimento porque eu acho que a gente precisa colher a opinião do outro e a gente também foi criado de uma forma cultural na nossa sociedade. a não falar desses assuntos tabus, política, religião, futebol, tipo, não se discute. É, e ela até falou sobre isso também. Então, acho que é muito importante. Eu vejo muita gente postar nas redes sociais, ah, não aguento mais, quero que essa fase passe, não aguento mais falar desses assuntos. É o que as pessoas têm que entender é que falar, entender o conceito de política como uma condução de processos. que a gente tem que falar disso agora e que a gente tem que continuar falando disso, que não é só por conta do pleito eleitoral que a gente tem que falar sobre isso. Falando, discutindo, aprendendo. Eu acho que eu vou sair... Sem se matar, né, Míria? Eu acho que eu vou sair muito mais inteligente, porque é uma quantidade de textos que eu recebo de antropólogo, filósofo, historiador, lúdico. E buscar se informar, estudar, ler coisas. O conflito, ele é uma oportunidade de crescimento. Concordo. Os conflitos são oportunidades de crescimento, eu acho, eu acredito assim. Só que eu acho que a gente está vivendo uma coisa inédita na história do nosso país, na nossa história enquanto povo, até culturalmente falando. Eu acho que a gente nunca passou por um momento como esse, desse jeito que está agora. Não, não mesmo. É assim, é impossível fechar os olhos para isso. E eu acho que a gente tem essa coisa cultural de ser um povo mais passional. Latino-americano. De trazer essa coisa pessoal para a discussão, enquanto a gente poderia tentar ser um pouco mais assertivo. Mas aí eu acho que também é a nossa herança, é uma coisa que a gente vai aprender. Eu acho que é novo para a gente falar de política, do jeito que a gente está falando agora. Mas tem sido dolorida do pitch. Tem sido um processo de risco, mas eu acho que a gente vai sair disso melhor. Mas eu também acho, porque eu acho que o confronto gera movimento, gera mudança. Porque aquilo sai falando, essa coisa, ah, não vou falar de política, não vou falar de religião, não quero falar. Não adianta você não querer falar e colocar as coisas para debaixo do tapete, que nem nas relações. É que nem no relacionamento. É que nem no relacionamento. Entendeu? Os casais que são mais felizes não são os que não discutem. Os que discutem normalmente são os mais felizes, porque colocam os problemas na mesa, vamos discutir, vamos resolver. Eu adoro uma DR, meu. Eu adoro uma DR para poder discutir essa questão da relação. Porque empurrar para os barros do tapete, gente, uma hora vai dar ruim. Eu acho que em algumas questões, tudo bem você não querer se envolver e tal, mas existem questões cruciais que eu acho que se você fica em cima do muro... Eu questiono também a ética de certas pessoas que em determinadas situações também não... A gente tem que se envolver na vida. A gente vive junto. É, claro. Então, às vezes, não pode também fechar os olhos. Política é a arte de viver, né? Exatamente. A gente faz política para conviver as quatro. Os conflitos sempre vão acontecer. Os conflitos estão aí. Nunca deixarão de existir os conflitos. Mas é que dessa forma que a gente está vivendo. Mas ok, mas a gente vai ter que enfrentar, entender que forma a gente vai lidar com isso. Fala, Pitty, eu falei e você ficou batendo os olhos. Não, não está civilizado, mas é porque a gente tem que encarar que nós estamos lidando com valores muito profundos. E aí, isso faz com que um pai e uma filha se estranhem no nível, porque eles não estão discutindo que roupa se deve usar. Eles não estão discutindo se você tem que andar de ônibus hoje. A gente está falando sobre valores muito profundos. Isso toca muito a alma de todos nós, de todas as pessoas. Então, é um momento realmente de a gente ter e um momento de muito crescimento. De muito crescimento. É um momento de muito aprendizado e muito crescimento. Eu acho também que é um momento que a gente tem que pensar até que ponto que esse ódio vai ser algo que nos prejudique. Porque eu acho que muita gente é imbuído desse ódio, porque todo mundo sente, em algum momento, uma vontade de meter um louco. A gente vê na novela aquele momento que a pessoa quebra tudo e quer extravasar. Eu acho que é normal. Acontece. Só que agora a gente tem uma nova chance de refletir e pensar, será que eu tenho realmente que ir por esse caminho do ódio? Eu acho que é isso que a gente tem que refletir. Tudo o que a gente falou se encaixa na vida da gente. É num relacionamento. O que adianta você viver num relacionamento onde você ouve menos do que fala? Você só reconhece, tô falando até comigo mesmo, tá? Ou porque você não fala. Ou porque não fala. Eu tenho um marido que não fala. Onde você não olha no olho e não consegue estabelecer um relacionamento. Ou vai empurrando as coisas. Vai empurrando, vai empurrando, vai empurrando. E na hora aquela bomba explode. Aí explode, já vem só. Tá tudo lá embaixo do tapete, guardadinho. Tem que botar pra fora, tem que dialogar. Esse debate não precisa acabar agora. Comentando aqui embaixo, você também entra no papo. E curtindo e compartilhando, você chama mais gente pra essa conversa. Semana que vem, você que é inscrito no canal já sabe. Ele avisa quando o vídeo novo estiver no ar. Você quer também? Então se inscreve aqui e ativa a notificação que a gente avisa pra você.